Quer comprar o FM18 e não sabe onde? O jogo não está vindo no Brasil, mas você pode comprar sem medo na Marton Shop Loja que vende há 15 anos no Mercado Livre, jogo 100% original É simples, você compra, ele te adiciona na Steam e te manda com um presente Aí é só ir pro abraço, ele é parceiro do Muma, eu garanto, pessoal, o link está na descrição E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza? Então... Bom, gente, eu sou o Muma e eu estou trazendo aqui um vídeo diferente pra vocês, pessoal Uma série diferente aí pra vocês, uma série analisando E eu trouxe um convidado, um amigo meu, um parceiro, gente fina demais Zord, e aí, Zord? Beleza, tudo tranquilo aí, rapaziada? Beleza Então, galera, vamos aqui analisar hoje a equipe do PSG Fala aí, Muma, dessa equipe aí Então, gente, o Paris Regimão foi o primeiro time que a gente escolheu pra fazer essa série Porque é uma equipe que, ela é muito peculiar dentro do mundo do futebol manager, né? Futebol manager ser bastante competitivo, né? É, então... É, ele é aquele time que a gente pode dizer assim Ah, eu não sei como é que joga direito, eu tô meio querendo que aprender exatamente Aí eu acho que talvez o Paris Saint-Germain, pra quem tá começando, seja uma das equipes mais tranquilas Assim, e também a equipe do momento, né? Não é não? Sim, sim E hoje aqui a gente vai dar uma analisada aqui no elenco principal da equipe Vamos dar nossas opiniões sobre jogadores aqui Sobre uma tática, provavelmente, que vocês podem usar É isso? É, sim É, exatamente É bem dentro dessa ideia aqui É a gente tentar passar meio que uma ideia pra vocês, um tutorial sobre como que funciona a equipe, né? Como que seria talvez a melhor ideia O que o time tem de bom, o que o time tem de ruim e tudo mais Exatamente Então, chega de papo Vamos começar aqui pelos goleiros Temos dois goleiros pra avaliar aqui É... Eu considero normal, é normal ter dois goleiros Mas o ideal era ter no mínimo três, concorda comigo, Mouma? Sim, é Porque se você vai, ainda mais uma... Normalmente, você espera, né? Que você não tenha... Você pode ter uma temporada normal do Paris Saint-Germain Você, além de você ter uma sequência de muitos jogos Porque o time sempre vai longe em muitas competições Então, os jogadores da linha, você vai ter muitas mudanças, tal Isso é normal No gol, você espera sempre usar o seu principal goleiro Ou no máximo, o goleiro reserva Mas sempre é bom você ter um terceiro goleiro que tenha uma boa... Uma qualidade, no mínimo, efetiva pra você... Se você precisar usar numa emergência, né? No campeonato Três goleiros, no mínimo Sim É o ideal Ainda mais num calendário cheio como do PSG, né? É, então... O time disputa é... Copa da França, Copa da Liga Francesa Liga dos Campeões Campeonato Francês E assim, são muitos jogos E quem acompanha o PSG na TV percebe, né? Que o time do PSG, a cada jogo Acho que não sei nem se eles repetiram alguma escalação ainda A não ser jogos da Liga dos Campeões Eles não estão repetindo Estão sempre mudando porque o calendário é muito pesado Sim, percebi, percebi bastante isso E o time é muito cheio, né? O calendário é muito cheio Então, o time tem muitos jogadores É uma equipe boa, né, cara? É, veio desde o investimento, né? Sim, tem todo um planejamento, um projeto ali por trás da equipe É Bom, então a gente pode começar vendo o primeiro goleiro, então Vamos ver o... Vamos ver o Kevin Trapp Isso O alemão aí, 27 anos É, então, goleirão aí do Paris Saint-Germain Tá com 27 anos, ele não tá mais jovem, mas Na minha opinião, é o goleiro, assim, mais confiável Pra comparar entre os dois É, é um goleiro que, assim, ele... Aqui, dentro do resumo do treino Que tem na tela aqui em cima Mostra que ele é um goleiro de duas estrelas e meia Uma coisa que eu percebi Quando eu tava gravando a série da Entre de Milão É que o Paris Saint-Germain foi desesperadamente atrás do Andanovic O goleiro que eu tinha na época Que jogava no time lá da Entre de Milão Até tive que acabar tendo que vender ele Porque ele queria muito sair É um goleiro confiável, sem dúvida nenhuma Eu não sei nem se ele é o goleiro de seleção Porque só jogou aqui, só tem um jogo pela seleção principal Mas... Eu cliquei pra salvar meu jogo aqui sem querer Tá Mas pode continuar Não, tudo bem, então vamos lá É um goleiro que, assim, ele, apesar de não jogar muito pela seleção Assim, em termos de time, como você vai trabalhar com... Ele não tem espaço na seleção, né, cara O Neuer ali é incontestável É, acho que o Neuer é incontestável É que a Alemanha tem muitos bons goleiros, né E aí talvez, eventualmente, fica difícil pra um ou pra outro E aí, tanto é que eles revezam bastante os times, né, nas competições Mas, provavelmente, talvez... Pro time, eu acho que pro time Pro time que vai começar, pra isso, a Germain Com o dinheiro que tem Talvez, eventualmente, se você quiser Como você precisa ter um terceiro goleiro Aí vai ter a questão da segurança, né Porque o goleiro, você tem que ter a segurança De que você vai escalar um cara Que vai ser confiável pra você, né Olha, ele tem um reflexo bom Uma boa saída Mas, convenhamos, não é aquele cara que a gente vai se esperar muito, né É, dentro do... É aquela história, né Dentro dos principais atributos pra goleiros, né Que a gente tem... Aí, por exemplo, o jogo de mãos dele O alcance aéreo, comando de área, né Que são um pouquinho mais baixos Que são atributos... Prejudica, né É, acaba prejudicando um pouco a qualidade do goleiro Apesar de que ele é bom, por exemplo, no mano a mano Ele é bom em saída de gols, né E, como você falou, né Ele é bom no reflexo Talvez Pro time Eventualmente, quando você enfrenta uma equipe mais forte Né Com um jogo mais complicado Porque, talvez, assim Campeonato francês É que os outros campeonatos não tem problema O problema, a gente tá falando o quê? Vamos falar de Liga dos Campeões Que é onde o time É a ambição, né Do Paris Saint-Germain E se você começar sendo técnico desse time Vai ser a sua ambição também Exatamente Se eu cresce um save com o PSG Com certeza eu queria ganhar a Liga dos Campeões Seria o meu foco principal É, então, exatamente Então, aí, talvez Um goleirinho Talvez um Se você conseguir se achar no mercado Com dinheiro, né Melhor, né Por exemplo, o Loris Isso, é, exatamente É um belo exemplo Um goleiro francês e tal Até ajuda Nesse tipo de situação Beleza Então vamos partir pro segundo goleiro Que é o Areola Francês Tem 24 anos ali Tá avaliado em mais ou menos 16 milhões de euros Vamos observar aqui os seus atributos Certo, então Bom, com base no Areola O Areola era um goleiro que tava emprestado, né Até a temporada passada Ele voltou agora Acho que ele tava no Ah, naquela equipe que é verde Agora eu esqueci o nome do time Sant'Antienne, né Isso, Sant'Antienne Exatamente É esse mesmo Esse time que ele tava lá jogando Ele, dentro da análise aqui Do resumo de treino Ele aparenta É um jogador com três estrelas Então ele Ele aparenta ser um goleiro até É, a princípio Para os Mas obviamente bom É, para os preparadores um pouquinho melhor Mas ainda não é, talvez Aquele goleiro que você fala Olha Vai resolver, né É, nesse time eu posso ficar tranquilo Apesar de que ele é bom também Tem bons reflexos A saída Um bom mano a mano Não tão bom quanto o Traf Mas acho que ele Na minha opinião Ele não é goleiro pro PSG Para decidir É Uma final de Champions League É, eu acho que assim Como os goleiros no futebol manager Costumam evoluir um pouco mais tarde Crescer um pouco mais tarde Talvez seja um jogador Para você desenvolver no time Também realmente concordo Não seria aqui goleiro Para você botar como titular Para ser o seu camisa 1 Nos jogos importantes Que você tem com a sua equipe Exatamente Então vamos partir aqui Para a zaga agora Vamos pular esse Alec De ordem Que eu acho que não vale a pena A gente analisar o cara É um garoto Da base Tanto é que Provavelmente você vai emprestar ele Vamos partir para o Thiago Silva Então Certo Thiago Silva Thiago Silva Brasileiro Tem 32 anos no momento Está avaliado ali Em 22 Bilhões e 500 mil euros Está com um valor bom De mercado Thiago Silva Apesar da idade É É um jogador que Assim né Quando o pessoal Do futebol manager Vai criar Um jogador Ou o pessoal Vai passar Que tem um Tipo Uma espécie de analistas De dados Que passam informações Para o pessoal Que monta O jogo Assim como funciona Com o FIFA Assim como funciona Com o Pro Evolution Soccer Todos os jogos Tem o que? Tem um grupo de pessoas Que analisam Cada jogador Que entra no jogo Para falar os atributos dele Então E o Thiago Silva Para a imprensa Ele ainda é considerado Um zagueiro Apesar da idade É Um dos melhores zagueiros Do mundo Ele é muito Ele está com atributos Bom aqui Ele está com o desarme 16 A marcação 17 Eu gostei Bastante O cabeceamento 16 É um zagueiro nível mundial O cabeceamento 16 Eu acho que resolve ainda No PSG É então Bom posicionamento Os atributos mentais Que normalmente o jogador Começa a crescer mais Quando tem Quando está com uma idade Um pouco maior Talvez ele esteja no auge Acho que o Thiago Silva Está no auge É um jogador Que você tem que usar O máximo possível Concordo Que ele está no auge Da sua carreira Tanto técnica Quanto mental Porque conforme ele vai avançar O tempo Você vai jogar o jogo Os atributos mentais Vão continuar legais Vão melhorar Mas os técnicos E os físicos Vão começar a cair Aí é que você vai começar A perder a qualidade Do jogador Beleza Vamos partir para o Marquinhos Agora Brasileiro também Ele tem apenas 23 anos E olha Está avaliado Em 50 milhões de euros É jovem Por isso que o preço sobe Né Muma? Sim Sem dúvida Acho que É um jogador Que quando chegou Ele ficou um pouco Sem espaço Na época que tinha O Davi Luiz No Paris Saint Germain Mas aí quando Ele entrou Quando saiu do Davi Luiz Ele assumiu Essa função É um jogador Que apesar da pouca idade É zagueiro Em seleção brasileira É um jogador Que também joga Os jogos importantes No Paris Saint Germain Já tem uma Apesar de de novo Você pode ver Até nos atributos Aqui Os atributos mentais Ele tem uns atributos Muito bons Mentais Para o jogador Da idade dele Exato Além de ser um jogador Ótimo Desarme 16 Marcação 15 São atributos Que ainda vão melhorar Muito Porque ele tem Só 23 anos de idade Mas o destaque É aqui Determinação 18 Trabalho de equipe 18 Posicionamento 16 São atributos Com coisas Que normalmente São atributos De jogadores Com 29 28 anos de idade Cara Eu acho que ele vai se tornar O melhor zagueiro do FM Se ele continuar No nível jogando Acho que vai se tornar Um dos melhores Se não for o melhor Vai se tornar um dos melhores Jogadores dos zagueiros do FM Eu concordo Acho que é um jogador Que não tem como você É um jogador Que você pode deixar ele No seu time Ele vai jogar aí Por sei lá Por nove temporadas Aí seguidas Tranquilamente No seu time Sem problema nenhum É um jogador Muito importante Não vende Então se você começou Ah não sei o que ela Tô pensando em vender Uma arquitetura É sua joia Não vende Se quiser Ah quero vender um zagueiro Pra comprar uma coisa nova Cara Fica tranquilo Que você Marquinhos não é seu jogador Entendeu Pra você ainda Entendeu Vamos partir aqui Agora pro francês Kim Peber Também Não Ele tem um ano A menos que o Marquinhos Tem apenas 22 anos É francês É francês E tá se tornando Um bom jogador Ainda tem muito Para mostrar Acredito eu Na minha opinião Ainda tem muito Para mostrar Para se tornar Uma grande promessa É sim Sem dúvida né Zord Acho que ele É um jogador Que tem O destaque dele Mais importante É o potencial dele Que são 3 estrelas E uma estrela preta Que aí depende Da qualidade do treino É um jogador Que se você puder Talvez A minha dica Ficaria para você Colocar ele Nos jogos De Copa Do Paris São Germão E nos jogos Contra times mais fracos Para reservamento né É Exatamente Para você revisar Com o Thiago Silva Eu acho que Ele é bastante Importante no elenco Porque ele é o terceiro zagueiro O PSG só tem Esses 3 zagueiros Na equipe principal Então ele É uma peça chave Querendo ou não Exatamente E outra Acontece uma contusão Acontece uma contusão De algum dos dois Se tem um problema Ou de suspensão Que pode acontecer Do Thiago Silva Ou do Marquinhos Aí esse é o jogador Que você vai ter que confiar Então o importante É você colocar ele Para jogar o máximo possível Em jogos Que em teoria Você não vai ter dificuldade Para pegar o ritmo É Para poder pegar o ritmo Para poder crescer Desenvolver o atributo O mais rápido possível Para você já poder ter ele Como um jogador De sequência Na sua equipe Beleza Vamos partir agora Para o Daniel Alves 34 anos Avaliado Tem apenas 8 milhões De euros Apesar da É por casualidade Na verdade Na minha opinião Deixa eu só Completar aqui Na minha opinião Ele é o melhor Lateral do FM Ainda Concordo É o melhor lateral direito Acho que Inclusive Esses atributos Vêm por conta Até mesmo é simples Você vê o último Prêmio Que foi dado agora Acho que foi Dos melhores É dos melhores Ele está lá Há muito tempo Que ele está ali É então Acho que o lateral direito É uma posição muito carente No mundo do futebol Acho que a gente sente Muito isso A gente não vê Grandes jogadores Surgindo na lateral Olha isso cara Eu reparei agora Olha o cruzamento do cara 17 Isso Determinação 20 Está de brincadeira O passe é 16 Exatamente Porque ele é um jogador Que passou muito tempo Naquela escola do Barcelona Naquele tempo Lá da época do Guardiola Ele era um jogador Que se você for reparar Quando o pessoal assiste o jogo Repara nisso Daniel Alves Ele domina a bola Ele olha para a área primeiro Ele sempre olha para a área Antes de cruzar Ele não cruza Ele passa a bola para a área Ele não é um jogador São 8 temporadas Do Barcelona É Ele não é um jogador Que pega a bola E ah Vou jogar lá para a área E vamos ver o que acontece Ele olha para a área Ele tenta enxergar o jogador O jogador que está mais Normalmente ele busca É normal né Ele buscar o Neymar No segundo pau Ele faz muito isso Aquele cruzamento No início né Antes de chegar no fundo Ele cruza adiante Porque ele faz na verdade Um passe para o Neymar Ele não precisa nem chegar a fundo né É então Ele é um jogador E assim Deixa eu ver como é que está Como é que está o drible dele aqui Finta a 14 Eu acho que poderia até ser um pouquinho maior Acho que eles aliviaram um pouco a mão Por causa dos outros atributos né Está muito bom O jogador também que está Uma boa qualidade de drible É um bom marcador Acho que ele marca mais com 1 Exame 15 É então Exatamente Um bom primeiro toque Exatamente Boa técnica É um jogador espetacular né Sem dúvida nenhuma Melhor lateral do jogo Ainda tranquilamente assim Joga mais uns 3 anos A expobiar no jogo viu Tranquilo Se ele quiser continuar Ele está jogando Se ele quiser É Beleza Vamos partir aqui para o segundo lateral direito Que é o Meunier Um belga aí 26 anos Avaliado em 22 milhões e 500 euros Assim Não vi muito esse cara jogar Ele já está com 26 anos Eu não considero uma promessa Passou de 23 meu amigo Já não Para mim Não é promessa Eu não considero ele Um jogador espetacular Mas ele vai quebrar o galho Do Daniel Alves Concorda? Concordo Acho que assim É um jogador que É Ele faz E faz parte Dessa safra belga De uma grande equipe belga Que a Bélgica Vai chegar nessa Copa do Mundo Com uma equipe muito interessante E ele faz parte dessa safra É um jogador que assim Para suprir Como o Daniel Alves é um jogador Um pouco mais velho Eventualmente o físico dele Pode ser que se desgaste um pouco Então é um jogador Para dar aquele alívio E é um belo Se você observar assim De primeiros atributos Não tem nada espetacular Mas Talvez no papel Dentro do jogo Ele saia bem Isso Exatamente É o que eu vejo Exatamente Eu concordo com você Eu não vejo nenhum Eu não tenho por exemplo Nenhum atributo técnico Específico Ele tem uma boa determinação E eu acho que Esse é o grande destaque dele É um jogador que É o que você falou mesmo Já está com uma idade Já mais avançada É Não é promessa E Eu acho que ele fica Bem mesmo dentro desse Dessa situação Acho que dentro desse jogo É isso aí mesmo Vamos partir aqui Para o lateral esquerdo Reserva do Kuzawa Que é o Yuri Ele tem 27 anos já Cara Eu não tenho o que falar Desse cara Nunca vi jogar Cara Eu vou falar com você Eu nem sabia que ele jogava Nesse time Eu também não Então vamos pular esse cara Já de primeiro aqui É Vale a pena a gente observar É É um jogador que a gente Porque assim Pelo que eu vejo aqui É um quebra galha É um quebra galha É um jogador que Acho que é um jogador Se você quiser saber Talvez Se a primeira questão Que você tem que trabalhar Com o pai do seu germão É o lateral esquerdo Reserva para o Kuzawa Talvez vender esse Yuri Ou emprestar ele Não sei Talvez vender É Eu acho que não vale a pena Continuar com ele Vamos aqui partir com Lateral esquerdo Titular aí Um dos melhores do jogo Na minha opinião Não é o melhor Mas é o Laivin Kuzawa Francês 25 anos Avaliado ali Em mais ou menos 14 milhões de euros É realmente É um jogador que Ele tem Uma Ele é muito técnico A lateral Do que eu vejo Na Que a gente vê Na vida real Ele é muito técnico Aqui no jogo Pelo menos Pelo que eu vejo É que eles seguraram Um pouco Alguns atributos dele É não colocaram Ele tão bom no jogo Cara Eu fiquei chateado Com isso É talvez seja Por conta da idade Dele talvez É já tem 25 né É Mas O que a gente percebe Aqui é que dentro Entre o Kuzawa E o Yuri Realmente talvez O lateral esquerdo Seja algo Seja algo interessante Aí pra você Que começa com Paris Saint Germain Tem dúvida Cara Você que quer começar Com o PSG Vai precisar de lateral esquerdo Vai sofrer Vai por mim É realmente Vamos aqui agora Pro meio de campo A gente já começa Com o Thiago Mota Italiano Já é veterano É É o brasileiro Brasileiro naturalizado Naturalizado Italiano Bom jogador Na minha opinião Jogador Tem um bom passe Fizeram bem o passe De ele aqui no jogo Concordo Desarme também Tá legal Isso Exatamente Velocidade Nunca foi seu forte É E é um jogador De 34 anos Também A gente leva Em consideração Isso É um jogador Mais lento Pro time Passou pela escola Do Barça Só pra É Exatamente Foi um jogador Que começou lá Naquela época Junto com Quando o Rivaldo Era o grande jogador Exato Era reserva Era reserva do Edmilson Exatamente Era um jogador Reserva dele Era ele Tinha ele Tinha o Niesta Todos jogadores Tudo reserva Lá naquela época Daquele time lá Do Barcelona Só o Xavi Que já era titular É só o Xavi Que já tinha Que já era titular O Niesta Tava lá O Thiago Mota O Thiago Mota Saiu por falta De espaço Foi um jogador Que se desenvolveu Bastante Depois acabou Conseguindo a nacionalidade Italiana Um jogador Que teve uma época Até que Se ele fosse Brasileiro Ele poderia ter tido A oportunidade De jogar na seleção Mas Eu acho que Ele fez a escolha dele E tudo mais Mas é um jogador Que assim Para o Paris São Germão A gente vê ele Como um bom volante Talvez Você precise reforçar Também essa parte Do elenco Se você quiser pensar Em Liga dos Campeões É Na minha opinião Eu reforçaria ali Principalmente Porque ele é O único armador Recuado da equipe